Ah! Ah! Não estou conseguindo! Ah! 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 A minha pá! Ops! Quebrou! Olá! A pedra é muito dura. Eu não consigo rachar. Eu pensava que ia ser fácil. Chegou o cliente. Eu vou ver quem é. Fui! Olá, escavadeira. O que foi que aconteceu com você? O que foi que aconteceu com a sua pá? Olá, Astier. Eu estava ajudando a construir o metrô. E aí, caminhão! Pode ir! Tá bom! Olá, caminhão! Onde é que estão construindo o metrô por aqui? Você tem que ir direto e direto até chegar lá. Entendi! Obrigado! Olá, pá, escavadeira! No que eu posso ajudar? Olá, escavadeira! Você precisa agora cavar um túnel profundo. Deixa comigo! Quanta água! Estou trazendo uma bomba d'água que vai resolver tudo! Prontinho! Pode continuar! Ah, entendi tudo! Aqui tem uma pedra grande! Eu vou ver se eu consigo retirá-la! Não estou conseguindo! Ah, a minha pá! Ops! Quebrou! Nossa! Você precisa ir imediatamente ao mecânico! Obrigado! Eu vou, mas volto logo! Eu vou precisar de fazer um grande conserto aqui! E vou precisar das minhas peças! O martelo e a chave de fenda! E então, estão prontos para ajudar? Posso tentar? Posso tentar? A chave de fenda é a sua vez! Pode deixar que eu já vou vindo! Oh, minha cabeça está girando! Oh, chave de fenda! Descansa um pouquinho porque você já terminou o seu trabalho! Obrigado! Vamos checar como ficou o serviço? Prontinho! Obrigado, Astier! A pá está como nova! Vem aqui para eu te abastecer! Obrigado, mas o trabalho me espera! Até a próxima! Tchau! Tchauzinho, Escavadeira! Eu sei que você vai dar conta daquela pedra! Eu falei pedra? Pessoal, vocês podem me ajudar com a minha pedra? Claro que sim! Vamos lá! Obrigado! Tchau, até a próxima! Tchau! Tchau! Estou de volta! Dessa vez vai dar certo! Descarrega! Muito bem, Escavadeira! Obrigado! Tchau! Tchau! Tchau, tchau.